A Comissão de Finanças e Orçamento realizará amanhã, dia 11 de maio, uma audiência pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. A repórter Tereza Morrone traz mais informações. A audiência pública que será realizada no dia 11 de maio, às 10 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, é de extrema importância para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, prevista no Projeto de Lei 277 de 2022. É uma proposta do Executivo com metas de gastos e prioridades da administração pública. A estimativa do orçamento da Prefeitura de São Paulo para o ano que vem, incluindo a arrecadação e os gastos, é de R$ 90,1 bilhões. Vale ressaltar que neste dia haverá transmissão ao vivo no portal e nas redes sociais da Câmara. Para participar da audiência, basta se inscrever no site saopaulo.sp.leg.br.